E aí, seus topkj, bem-vindos a mais um vídeo, galera, e hoje estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft Cake Wars Que eu não tenho trazido faz muito tempo, então, é o seguinte, vamos lá, porque olha só, eu quero vir aqui Quero vir aqui, clicar e jogar um Cake Wars, af não, não, ah tá, ainda bem, ainda bem, porque eu não quero jogar Ai, ai, Cake Wars, Standard, Finding Game, essa é a pior parte de todas, né Aff, mano, é a pior parte de todas ficar esperando para poder jogar, mano Mas, enfim, galera, é o seguinte, enquanto, pessoal, eu estou aqui fazendo uma live stream na StreamCraft Estou gravando vídeo para vocês, então vai lá me acompanhar na StreamCraft, porque eu faço live todos os dias lá, a uma hora, beleza? No final de semana é mais diferente, às vezes eu faço mais tarde, às vezes eu faço até mais cedo, enfim Porém, vai lá, acompanha as lives, galera, que eu vou ficar muito feliz, beleza, pessoal? Então, é o seguinte, começou aqui, vai começar, na verdade, e eu quero que todos já deixem um like aí, por favor A partida está cheinha, mano, olha que bacana, a partida está cheia, vai, da hora Mas, enfim, já vai começar aqui, então, 10 segundos, ó, isso, boa E, mano, vamos lá, então, beleza, pessoal? É nóis, ó, deixa eu tentar tomar um gole Minha aguinha, né, pessoal? Tem que se hidratar, mano, mantenha, mantenha-se hidratados E é nóis, let's go! É o seguinte, vem pra cá Yeah, vem pra cá Isso, vamos pegar esse negócio aqui Aliás, vamos começar aqui, ó Eita, não, assim não, né? Enfim, deixa eu fazer aqui É, aqui Boa Esse negócio vai vindo pra nós, mano Eu gosto demais dessa paradinha aqui, véi De verdade, é muito bom, mano E agora a gente vem pra cá, ó A gente já vai poder dominar um negocinho ali, tá ligado? Entendeu? Então a gente aqui, ó Um já foi, tá ligado? Um já é nóis, já está gerando esmeralda lá pra nós Isso é ótimo, véi Então vem pra cá, vem, vem, vem pra cá, vem pra cá Beleza, galera Beleza, então é o seguinte Aqui já foi Boa Eu vou precisar fazer isso aqui, ó Melhor se proteger aí, hein Melhor você se proteger aí Boa Um foi Um foi, boa Agora é só comer Ai, não, não Ele tem uma espada melhor Aff Aff, morri Mas beleza, pessoal Já conseguimos chegar aqui na ilha do malucão aqui E estamos muito bem feitinhos lá Na nossa casinha, né, meu Então, peraí Agora eu vou comprar uma espada legal também E uma coisa Aliás, eles não vendem aqui, né Ah, vende tesoura sim, mano É cinco esmeraldas o preço Eu vou comprar, mano Eu vou comprar porque eu gosto muito de tesouras, galera Mas é claro, não vai brincar com tesoura aí Porque tesoura é perigoso, galera De verdade, juro Estou falando sério Estou falando sério O meu irmão já cortou o dedo Nossa, verdade O meu irmão já cortou o dedo com o tesouro, mano Meu Deus Verdade Com tesouro não O que que era aqui? Não lembro o que que era aquilo Mas enfim Ah, histórias, histórias As nossas histórias, né, galera Basicamente isso Boa Lembrando do seu time azul Não, af, velho O que que eu fiz? O que que eu fiz? Não, eu não fiz um negócio desse, né Eu não fiz um negócio desse, né, galera Eu não fiz um negócio desse, galera Af, mano Eu fui muito burro agora, velho Eu fui muito Mas muito Tipo assim Um nível elevado, tá ligado? Muito elevado Que nem todo mundo consegue ser tão burro Que nem eu Que nem agora assim não Entendeu? Ai, ai, mano Mas enfim, galera Let's go, galera Let's go Ó, eu preciso agora de mais Quanto? Mais um, né? Tá Isso aqui eu posso comprar E uma espada melhor Eu quero, galera Basicamente isso Tá Agora aqui Tá Isso Boa, galera Vamos lá Eu vou guardar isso aqui Porque, tipo, é sempre bom Isso aqui Porque a gente vai chegar lá A gente tem que quebrar o negócio deles lá E isso aqui quebra muito rápido Tá ligado? Então Já vamos chegar lá Eita, rapaz Vai dar um problema agora, velho Mas vamos ter Ah, o Yellow tá sem bolo, velho Ah, não Ah, velho Por que que esses caras sempre conseguem fazer isso comigo, mano? Af, mano Nossa, velho Nossa, agora eu fiquei triste Juro Agora eu fiquei muito chateado, velho Nossa, mano Ah, ele tá comendo Ele tá comendo Ele tá comendo Sai, sai Sai, 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 sai Você não vai fazer isso Não vou deixar você terminar isso aí O que você começou Tá? Nossa, mano Foi triste, velho Foi triste, velho Tá, vamos lá então aqui Tá Boa Preciso de 5, galera Isso aqui é ótimo a gente ter Tranquilo, né? Tanto faz, na verdade, né? Mas, enfim É sempre bom a gente ter uns negócios desses Ninguém tá comendo, né? Ninguém tá comendo aqui Sai daqui de perto Tá ligado? Aqui é só do AJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ chegando, é? Tem. Boa, matei. Boa, galera. Boa, Pessu. Boa, Pessu. Deixa eu chegar agora aqui. Eu já tenho isso aqui? Você já tem, tá? Agora, então eu vou querer uma dessa daqui, que é cinco esmeraldas, galera. Porém, eu não tenho... Ui, os caras levaram tudo, mano. Os caras tomaram posse do nosso negócio, velho. Nossa, eu vou pegar de volta, galera. Nossa, eu vou pegar de volta, mano. Não vou permitir. O que é isso? Tenho nem espada. Pera aí, primeiramente que eu não tenho espada. A gente vai ficar sem nada na mão assim, pra, tipo, pelo menos fingir que a gente tem alguma coisa boa guardada. Então, né? Pelo menos isso, tá ligado? Pelo menos isso, galera. Então é o seguinte, já temos aqui quatro na Nether Star, que já dá de colocar alguma coisa aqui, tipo Haste ou Protection. É... Sharpness precisa de mais, né? Eu vou botar aqui, pelo menos, Protection, tá ligado? Porque Protection já é alguma coisa, pessoal. Então, basicamente isso que eu quero fazer, por enquanto. Eu precisava de mais agora, porque eu gastei sem querer. Preciso de cinco, né? Tá, já deu. Ok. E agora a gente vai precisar de uma coisa. Isso aqui, caso eu precise. Isso aqui a gente pode deixar guardado o resto. Boa. E aqui. Beleza, galera. Agora a gente pode estar destruindo o time vermelho. Não sei como, mas a gente consegue. E, é claro, mais algumas coisas a gente pode conseguir também. Tá? Eu vou só ignorar o fato da gente não ter nada com a gente agora. E vou ir seguir reto, direto, lá pro time vermelho. Tá ligado? Mas, por enquanto, a gente ignora o fato de não ter nada com a gente. Juro. True. Então vai ser ótimo. Beleza. Ok. Bolo. Nossa, comeram bolo, galera. Comeram bolo, véi. Ok. Comeram o do vermelho também. Boa. O do vermelho foi comer também. Boa, galera. Boa, boa. Tá. Ok. Então os pessoal não vão... Nossa, mano. Pera aí. Eu posso fazer uma coisa. Pera aí. Tem alguma coisa aqui? Não, não temos. Não temos. Não temos. Quem que eu tenho que destruir? O vermelho. Amarelo. Vermelho e amarelo. Vermelho e amarelos. 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 Ok, galera. Muito beleza. Ok. Então só vamos, pessoal. Meu Deus. Agora vai dar certo, hein. Agora nós vamos mandar bem. Bem, 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 bem. Beleza. Sai. Sai daqui. Não. Não me jogou. Nossa. Era dois, galera. Era dois malucos, velho. Aff, mano. Já tô até aqui num negócio esperando, né, velho. Meu Deus, mano. Eu vou ter que esperar esses malucos, mano. Ah, tá. Beleza, né. Já tá começando uma outra partida. Pelo menos isso, galera. Poderia ter mais duas pessoas, né. Hum. Poderia ter mais duas pessoas. Ia ser bom se tivesse duas pessoas. Ai, 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 galera. Mas, enfim. Começou. Defend your kick from the enemy. Ok. Tá bom. Vamos defender. Vamos defender. Let's go, hein. Let's go, hein, pessoal. Só let's go. Vou fazer aquele mesmo esquema de antes, que foi muito bom, galera. Que a gente vai muito mais rápido que o comum, tá ligado? Não. Aff, mano. Ô, o joguinho, ele brinca comigo, mano. Ele brinca comigo. É só bug e lag que acontece comigo. Tá ligado? Nem com os outros. É só comigo, galera. É só comigo. Mas beleza. Tranquilo. Isso aí cobra, joguinho. Isso aí vai ser cobrado depois. Tá. Vem cá, tigrão. Vem cá, tigrão. Vem cá, vem cá, vem cá. Matei, matei, matei. Não, não, não. Eu não matei. Eu não matei, galera. Nossa, minha garganta. Nossa, minha garganta tá falhando. Meu Deus, eu vou chorar. Meu Deus, eu vou chorar. Vou chorar muito. Vou chorar muito. Vou chorar muito. Ah, você tá maluco? Aqui, ó. Valeu, mano. Uma hora cobra. Aff, mano. Você tá me zoando, velho. Nossa, mano. Segunda vez, velho. Segunda vez, mano. Pior vídeo de Cake Wars é esse que tá sendo, velho. Meu Deus, mano. Agora nós vamos dominar aquele lugar ali. Não é possível, velho. Eu vou sentar aqui, ó. Oi. E vamos dominar. Nossa, foi muito rápido. Nossa. Foi muito rápido, velho. Que isso. Mas, em compensação, a gente vai fazer uma coisa. Nossa, já foi. O amarelo já foi, velho. O amarelo já foi, velho. Que isso. Tá ótimo. Pode ir, amarelo. Pode ir. Faz o que você quiser. Nossa, eu não tenho uma espada assim, não. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Boa. Vem, vem. Vem pra mim. Pode vir pra mim. Pode vir pra mim. Isso. Boa. Tá começando. Tá começando, galera. Yes. Boa. E ali é o quê? Ah, ele é Clay, mano. Ali Clay eu não tenho, velho. Clay eu vou ficar devendo, galera. Clay eu vou ficar devendo, tá? Então vamos lá. Peraí, eu vou aproveitar e pegar isso aqui. Boa. Não tinha nada ali. Não tinha nada ali. Ok. Voltamos agora aqui. Beleza. Beleza. Pega coisas aqui pra gente. Baú. Nada no baú. Nada, né? O baú é sempre fraco, né, galera? Mais uma coisa eu posso fazer. Isso. Boa. Exatamente. Preciso de cinco agora pra completar a botinha, galera. Beleza. A espada é cinco de esmeraldas. É que eu quero. Beleza. Boa. 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 Vem, tigrão. Vem. Pode vir. Vem, vem, vem. Pode vir. Ó, que chato, velho. Me ajuda a matar. Meu Deus do céu. Não dá de matar esses caras, velho. O maluco ficou com um de vida lá defendendo, velho. Como? Como? Me explica. Alguém, por favor, me explica, velho. Não tem como, velho. Mentira. Tem como. Eu que sou um churrão. Churrão. Tá ligado? Beleza. Isso aqui vai ser nosso. Vai parar de ser deles. Sai daqui. Nossa, vazei. Nossa, morri. Morri. Morri forte. Morri forte. Aff, mano. Aff, velho. Nossa, mano. Aff, mano. Meu Deus, velho. Para com isso. Para com isso. Aff. Mano. Aff, esse lag é muito chato, velho. Esse lag é muito chato, velho. Eu vou chorar, velho. Eu vou chorar forte, mano. 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 Tô bem. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Eu vou fazer o seguinte. Vamos se adaptar aqui. Temos coisas aqui. Eu vou querer. Obrigado. Ok. Tá. Beleza. Beleza. Ok. Vamos lá, então, gente. E é o seguinte, pessoal. Deixa muito like nesse vídeo, por favor. Ajuda muito com... Ah, mano. Conto com a sua ajuda, galera. Conto demais com a sua ajuda, velho. Que eu vou ficar muito feliz, beleza? É nóis. Deixa eu ver o que eu posso comprar aqui. Isso aqui, será que dá? 10 e 10. Nossa, o mínimo é 10, velho. Que isso, mano. Tá. Beleza. Let's go aqui, ó. Beleza. Já deu uma coisinha aqui. Beleza. Agora é o seguinte. Preciso de 10 aqui. Nossa. Foi todas as minhas esmeraldas, mano. De verduras, velho. Foi todas as minhas esmeraldas. Ok, né? Tudo bem. Ok. Tem gente apanhando aqui perto. Esse é o meu medo, mano. Esse é a gente apanhando aqui perto, tá ligado? Nossa, mano. O vermelho tá dominando muito, velho. O vermelho tá dominando muito. Vem. Pode vir, tigrão. Nossa, os caras tão dominando os 4 pontos, velho. Só o meio que vai ser nosso agora é por pouco tempo ainda, garanto. Nossa, com certeza. Nossa, com certeza. Com certeza. Com certeza. Nossa. 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 Aff, mano. Como eu falei, vai ser nosso. Mas por muito pouco tempo, tá ligado? Aff, mano. Sai daqui. Meu Deus. Vai dar muito ruim, velho. Vai dar muito ruim, pessoal. Vai dar muito ruim, cara. Que isso. Aff. Não jogaram mais explosões. Quebrou, velho. Aquele negócio quebra. Meu Deus. Essa ovelha, ela quebrou a obsidian, velho. Mentira, mano. Mentira. Que uma ovelha, simples ovelha, quebrou a obsidian, velho. Nossa, mano. Fiquei triste agora. Fiquei sinceramente triste, velho. Sinceramente entristecido, velho. Nossa, galera. Mas beleza. Vamos lá. Vamos ver agora essa última partida. Última partida. Beleza, galera. Vamos lá, então. Vamos ver como é que vai ser esse negócio aí. Se vai dar certo ou não. Eu não sei já também. Vai. Eu vou ficar na questão, na dúvida aí. Então só vamos, galera. Só vamos ver se vai dar certo agora esse negócio aí. Tá? Então bora lá. Última partidinha aqui. Vamos ver se vai dar certo. Se eu vou ir bem, já pegando... Ah, vou fazer aquele mesmo esquema, galera. Eu gostei de fazer aquilo. Foi bem tranquilo. Vem pra cá. Nossa. Caquinha, hein? Caquinha, hein? Caquinha, hein, galera? Caquinha. Ok. Nossa, usei errado ainda, velho. Ok, boa. Ok, galera. Só vamos lá. Vamos lá. Beleza. Mais uma plataforminhas. E ok. Ó. Dominamos o primeiro ponto aqui. Eu vou ver se eu consigo já ir rapidão, correndo muito rápido, ultra rápido, pro ponto de lá, ao contrário do nosso. E vamos ver como é que vai sair isso aí. Beleza. Ok. Um já foi, hein. Um totalmente já foi. Beleza. O vermelho já dominou um canto lá. Ah, mano. Por que que o meu lado é sempre assim, velho? De nunca fazer o bagulho bonitinho, mano? Sempre faz ruim, velho. Sempre fica uma... Horrivelmente ruim. Tá ligado? Ó. Ali já tem endstone. Aqui não tem, cara. Isso que é tenso. Não tem endstone. Eu vou... Eu vou... Eu vou ter que eu colocar, galera. Vou ter que eu colocar. Vou ter que eu. Não dá assim. Assim não dá. Tá ligado, pessoal? Beleza. Então, aí o que a gente faz aqui... Tem que ser desse aqui também. Porque aqui agora nós vamos comprar esse aqui, ó. Boa. E vamos ver como é que a gente tá aqui também. Aliás, eu vou fazer o seguinte. Espada de dinasmantes. Porque a gente vai levar uma cama agora, hein. Aliás, 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 aliás. Droga, droga, droga. Eu fiz errado. Não era assim. Era, na verdade, uma picareta de diamante, galera, que eu queria. Picareta de diamante vai ser o negócio aqui agora pra nós, hein. Bora. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma esmeralda. Mais uma, mais duas, mais duas, na verdade. Mais duas esmeraldas, velho. Por favor. Duas, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Meu Deus. Que agoniante, velho. Beleza. Ok. Tranquilo. Vamos lá, então, agora. Eu deveria estar colocando coisa ali pra nós, mas eu não coloquei, não. Porque eu sou meio burro, tá? Então, vocês me perdoem. Ah, esse aqui eu vou ter que roubar de volta aqui, mano. Beleza. Levar isso aqui. Nossa, eu não devia ter ficado levando isso aqui. Ou deveria, eu não sei se eu deveria ou não, né. Ok. 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 Beleza. Isso. Pode vir, pode vir. Tem problema, não. Não, não vem, não. Tem problema sim, velho. Tem problema sim, velho. Que isso? Nossa, velho. O cara, como assim, mano? Aff, velho. Aff, mano. Aff, Forção. Aff, Forção. Nossa, mano. O cara é muito ninja, velho. Meu Deus, mano. Esse cara é muito ninja, velho. Esse cara é muito ninja, velho. Beleza, né, galera. Vamos lá, então. Só pegando as coisinhas aqui de volta e tal. Ver se a gente consegue dominar alguma coisa em algum dia na nossa vida, né. Ok, peitoral, bota. Falta só uma calça agora aqui. Tipo, deve ser isso aqui agora. Isso, boa. Nossa, eu preciso comprar esse negócio aqui, velho. Vamos lá, então, velho. Vamos lá, hein, galera. Vamos lá, ó. Tô mais ou menos equipado e tal. Já dá de fazer alguma coisa? Sai daqui, sai daqui. Nossa, mano. Você é muito chato com esse negócio, velho. Que negócio chato, mano. Aff, mano. Bagulho chato. Moleque chato, velho. Nossa. Olha aí. É o que eu tô falando, velho. É o que eu tô falando, velho. Não dá mais pra jogar assim, velho. Esse maluco é muito chato, velho. Nossa, mano. Comeiro o bolo, velho. Que que eu meiro o bolinho, velho. Falou. Dei no pé, hein. Dei no pé. Valeis. Valeis. Valeus. Valeis. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Nossa, agora foi. Agora deu ruim. Aff, mano. Aff, mano. Mas, galera, eu vou fazer o seguinte. Vamos voltar pro hub, vai. Volta pro hub, por favor. Meu Deus, velho. Aff, mano. Mas, enfim, galera. É o seguinte, pessoal. Deixa muito like aí no vídeo, por favor. Eu agradeço demais pela sua ajuda, pela sua força. E, galera, é o seguinte. Tô fazendo live na StreamCraft todos os dias às 13 horas. Vai lá acompanhar. No final de semana é um pouquinho diferente o horário. Mas, como é final de semana, então é mais tranquilo pra cada um que pra todo mundo que quiser acompanhar, beleza? Então, galera, é o seguinte. Muito obrigado a todo mundo aí. Valeu. Falou. Até um próximo vídeo, pessoal. Não se esquece, é claro, de acompanhar todos os três vídeos que saem todos os dias às 12, às 15 e às 18 horas, galera. Então é isso aí. Lembrando que eu tô postando Roblox também. Outra coisa bacana, hein. Que tá saindo quase todos os dias ou todos os dias. Eu não sei como é que vai ser. Enfim. É isso aí. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. E eu fui! O vídeo acabou, mas não fecha ainda não, hein. Você pode assistir esses dois vídeos que estão na tela. Ou ir lá pro JTV, que tem mais vídeos pra você assistir. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.